A cada ano as peruas de Valentina aumentam vários adeptos. O que é que você está achando das peruas de Valentina deste ano? Eu estou achando muito maravilhoso, é um prazer muito estar aqui, preservamente outro ano, nessas peruas. É um prazer, não sei como falar, as peruas de Valentina, emocionado, eu estou muito emocionado, eu estou emocionado. E você, o que você está achando aí das peruas de Valentina deste ano? Eu estou achando maravilhoso, está demais o bloco. Qual o recado que você dá para essas garotas, meninas, atendidas? Olha, arraso muito, eu vim aqui no bloco.